E olha só, hein, gente, atenção, moradores dos sítios na região sul da cidade estão, né, se sentindo abandonados pela prefeitura, né, faz tempo que não dão lá uma manutenção na estrada, né, quando chove, aquela barreira, veículos ficam atolados, quando é sol, aquela poeira danada, né, os moradores cansados das desculpas, né, da prefeitura, resolveram denunciar a situação no Ministério Público. É, a chapa esquentou, hein, Ivanete Silva é uma das sitiantes, conversou com a equipe, aperte o play aí, gente. Moradores da estrada 500 Alqueires estão preocupados, porque a estrada de vocês está intransitável, né? Tá, Camargo, tá impecável, tá impecável não, tá intransitável, porque é sem condições de trânsito, é onde o escolar não vai buscar as crianças pra escola, é caminhão com ração pra gado, é caminhão de leite, tudo fica encalhado, tem que tá puxando de trator, sabe, o pessoal lá já fica na expectativa, porque há mais de 20 anos nós estamos pedindo socorro pra nossas estradas. E essa estrada, ano passado, atolou um caminhão que ficou lá um monte de tempo, né? Ficou, Camargo, ficou 24 horas o caminhão atolado e foi tirado só no outro dia. Foi até alvo de reportagens? Foi, foi alvo de reportagens, porque não tinha como sair o caminhão, tivemos que pedir a reportagem pra ir pra lá. E agora vocês estão do mesmo jeito? Agora estamos do mesmo jeito, sem condições, as estradas estão do mesmo jeito, há mais de 20 anos estamos sem ajuda da prefeitura, sem ajuda de ninguém. E o que o Ministério Público falou pra vocês? Ah, eles fez os papéis ali e falemos que nós estamos pedindo socorro, aí pediu pra, deu o telefone pra gente entrar em contato daqui 15 dias. Até lá vocês vão ficar desse mesmo jeito? Vão ficar do mesmo jeito. Em 15 dias você acha que a prefeitura vai resolver? Ah, acho que não vai em Camargo, tá? Se de 20 anos não resolveu, imagina 15 dias. O pior é que diz que lá tem a pedra, né? Tem a pedra, a pedreira expressa até, a gente pode divulgar que a pedreira expressa já doou as pedras pra prefeitura, agora a prefeitura alega que não tem os maquinários pra poder mandar. Então, como é que a gente vai fazer? A pedreira expressa fica ali na 445? Isso, na 445. Indo lá pros lados de vocês? Isso, próximo, pertinho, pertinho. A estrada 500 Sol, quer dizer, aquela primeira depois da Eletro Sul? Isso, a primeira da Eletro Sul, a primeira às direitas, já é pertinho ali. Pouquinho antes de chegar no Poço Serrinha? Isso, pouquinho antes do Poço Serrinha. Dá quantos quilômetros, mais ou menos, lá do asfalto até chegar onde vocês moram? Até na minha casa, a 2 quilômetros, mas até o 500 Alqueira dá 6, 6,5 e por aí. É o que a prefeitura tem que arrumar? É, porque a prefeitura precisa arrumar. Se eles tiverem maquinários, a pedra já tá à disposição? A pedra tá à disposição já. Que era o que seria mais difícil, né? Sim, o difícil é a pedra, né? O que eu falei aqui no Ministério hoje, o difícil é a pedra. Agora, a pedra a gente já tem. Agora, a prefeitura não libera os maquinários, o que a gente vai fazer? Então, nós estamos pedindo socorro, viemos aqui hoje e agora já encaminhamos para a imprensa, né? Porque a gente tem que tomar essas providências. Vocês estão se sentindo meio que largados, né? Meio que largados, estamos abandonados. As crianças ficam dois dias sem ir para a escola, porque o ônibus não tem como arriscar a vida dos alunos, que é perigoso tombar o ônibus e as crianças ficam sem ir para a escola. Se não chove, vocês comem pó? Comem pó, exatamente. Se chove, atola. Atola, se chove, atola. Vocês estão no mato sem cachorro. Estão no mato sem cachorro. Inclusive, terça-feira eu estava indo embora do serviço, caí de moto, eu e a minha irmã. A gente cair, se machucar, sem ter dano de perder o carro, a moto da gente, quem que vai pagar? Aí a gente, às vezes, fica sem trabalhar, às vezes é criança que tem para vir para o médico, não tem como, porque a estrada fica arriscada você cair. Tem um buraco embaixo, porque você cair no buraco o carro, de moto, então está difícil. É falta de máquina mesmo ou falta de vontade? Camargo, 99,9% é falta de vontade, porque maquinário, você acha que não tem? Esses dias foi, esse tempo foi, a máquina foi lá e passou na estrada e veio outro caminhão jogando água, você acha que isso resolve? Ficou pior do que estava. Então... O pouco de moleto que tinha, ainda tiraram. Ah, arrancaram, exatamente, arrancaram o pouco que tinha, arrancaram fora. Fui, fui e perguntei para o maquinista, falou assim, ó, a prefeitura liberou para a gente vir aqui fazer isso aqui e eles falaram que não tem máquina, porque a máquina está estragada, só tem essa máquina. Eu falei, como assim, não tem máquina? Agora o povo do sítio está largado, nós estamos largados, estamos abandonados. Vocês produzem e não tem jeito de tirar. Exatamente, produzem e não tem como tirar. E se vai tirar, se chove, fica atolado. Então, vamos lá.